Bom dia, meus amores, minhas amorinhas, tudo bom, gente? Espero que sim, com mais um vlog no canal, gente. Não se esqueça do like, se inscreva aqui embaixo e bora! Gente, finalmente chegou o dia oficial da nossa viagem. Agora é 10 horas da manhã, a gente tá vindo buscar aqui meus sogros. E, enfim, bora viajar, né? Eles vão vir aqui com a gente, a Paula vai ir no carro dela, com a Juliana e com o Luca. Minha mãe teve que alugar um carro, vai meu primo, meus dois irmãos dessa vez, minha cunhada. Vai vir mais integrantes nessa viagem. E tá maior solzão aqui, espero que lá também esteja, lá em Ubatuba. E eu vou gravar pra vocês, ele já tá ali na cadeirinha já, ó. Oi! Toda animada, que quer ir pra praia. E, gente, tô muito feliz, eu amo viajar pra Ubatuba, sério, com a família toda, então. Fica muito perfeito, sério, eu amo essas viagenzinhas que a gente faz uma vez por ano com a família toda. Enfim, bora lá, gente. No próximo ano eu falei pro Victor que a gente vai pra Paraty, no Rio de Janeiro, pra dar uma mudada no Rio de Janeiro. Mas é que a gente ama Ubatuba, e, tipo assim, eu não enjoo, tipo assim, eu iria facilmente. Uma vez, eu iria todo ano pra Ubatuba facilmente, entendeu? Porque lá é muito gostoso, eu gosto muito da vibe de Ubatuba. Tem praias muito bonitas, enfim. Bora que bora, galera, vou gravar tudo pra vocês. Gente, quando a gente saiu de casa tava dando 222, a gente já andou um pouquinho, agora tá dando duas horas e meia pra gente chegar. Paramos aqui no primeiro pedágio. Andamos meia horinha. Já andamos meia horinha e faltam aí duas horas e meia, então... Bora, né, gente? Bora que bora. A Lili tá fazendo o lanchinho dela, comendo banana. Acabou de comer um bis, aí tem um pacote de biscoito aqui. Nem mostrei vocês, né? Deem oi no meu vlog. Bom dia, pessoal. Quase chegando já, né, galera? É, graças a Deus. E a Lili tá aqui comendo. Gente, agora a gente tá a 75 quilômetros, ó. Tá quase lá, hein? Quase chegando. É, quase aqui. É, 75. Tá bom, pergunto. A gente tá aqui descendo a serra agora e, gente, tanto de carro que a gente já achou quebrado, que chamou guicho. Um monte. Passou, tipo, bem uns 15 já. De verdade, gente, uns 15, carro tudo parado, assim, no acostamento. Serra das Calotas. É a Serra das Calotas, que, gente, realmente aqui é babado, viu? Essa serra aqui. Pra descer é tranquilo, mas pra quem tá subindo, meu amor, tanto de carro parado que a gente viu. Aquele carro ali da nossa frente, ó, o Santana tava soltando fumaça. As Calotas aqui, ó. Já começando a ver as Calotas. É, agora começa a... As Calotas começam a aparecer, ó. Aqui, gente, o nome é a Serra das Calotas aqui. Tem Calotas... Olha o tanto de Calotas aqui, gente. Ó. Por quê? Porque a roda esquenta por causa do freio e aí as Calotas caem tudo. Olha o tanto aqui. Vamos outra aqui, ó. Nossa, gente. Olha o outro aqui também, ó. Eu nunca vi um negócio desse. Ai, coitado. Oh, meu Deus. E, gente, o cheiro também que fica, né, amor? O cheiro de pneu queimado, porque você força o freio, né? O cheiro é muito forte, gente. O cheiro é muito forte, viu? É, o cheiro de borracha queimado. O cheiro de borracha queimado. O cheiro é... Tenso. Esse cara da frente aqui também tá vacilado. Tá, tá muito lento, né? Mas, enfim, gente, quase lá. Eu acho que a Paula já chegou, porque a Paula tava na nossa frente. Como a gente falta 13 quilômetros pra chegar, provavelmente ela já deve ter chegado. Mas a gente vai chegar, a gente vai almoçar em algum lugar, porque, né, não vai dar pra gente comprar as coisas e fazer almoço, porque tá todo mundo morrendo de fome. A gente vai chegar, vai em algum restaurante almoçado, porque a gente vai no supermercado pra fazer as compras. E agora é uma da tarde. Gente, chegamos na casa. Eu vou fazer o tour pra vocês antes que a galera entre. Eu vou mostrar a primeira parte da casa, depois eu mostro a parte de fora. Gente, mas a gente amou a casa. Chegamos aqui, temos a sala. Ó, muito linda, gente. A gente gostou muito já a sala. Ó. Nanã. Aí tem a cozinha, ó. Tudo de tijolinho, bonitinha. Aí tem a cozinha, ó. Bem estilo praia mesmo, gente. Cozinha. Aí tem armário aqui, acho que é a dispensa, né, pra colocar os alimentos, ó. Tem as coisinhas ali, talher. Aí temos alguns quartos. A maioria é suíte, gente. Tem esse quarto aqui, não é suíte, ó. Tem uma cama de solteiro, uma de casal. Uma beliche, tem uma parte ali pra colocar as malas. Tem um banheiro aqui, ó, em cima. Ó, um banheiro aqui. O quarto dos meninos, das crianças, vão dormir aqui. Vocês vão dormir aqui, gente? Nossa, esses coisinhas são bem pequenininhos, né? Tem uma beliche ali, os integrantes da nossa viagem, estão aqui. Mais uma cama. Mais uma cama. Olá. E aqui, gente, tem a parte de cima, que eu vou mostrar pra vocês onde que a gente escolheu o nosso quarto. A casa é da hora, hein, gente. E olha que legal, gente. Tem uma cama ali, gente, ó. Aqui no meio, ó. Então você acha que é um segundo andar? Mas não, ó, o segundo andar, mas pra você, ó, tem um colchão aqui, tá vendo que legal? Tem ventiladores, a casa é bem arejada, gente. E a nossa volta parecia ser uma casa antiga, então a gente achou que já teria cheiro, tipo, de mofo, mas não, gente. A casa tá, tipo, muito perfeita, sério. A gente gostou muito. Ai, mas que eu caio. Aqui em cima tem mais dois quartos. Tem esse quarto de casal, ó. Tem banheiro. E essa cama. Tem até uma... Tem até uma TVzinha. Já escolhi a minha, filhão. Essa daí? Essa daqui tá disponível, eu tô gravando. Tem até um espelhinho aqui, ó. Um lugarzinho pra guardar as malas aqui. E vou mostrar que a gente escolheu pra gente. Que foi essa daqui, gente, ó. A gente tem que ter a cama de casal por causa da Lili, né? Não dá pra dormir. Então dorme nós três aqui, ó. Tá aqui a nossa cama. Ali nosso cantinho pra guardar as... Eu tenho que mostrar pra vocês a área externa da casa, gente. Tem piscina, é perfeita. Tem uma arinha super gostosa aqui. Ó. Vou no banheiro, tem uma visão pipi. A gente não ia ficar agora porque tá cedo. A gente chegou mais cedo, né? O horário de check-out é três, agora é duas. Mas almoço deixou a gente entrar. Então a gente colocou as malas aqui tudo. E vamos lá no mercado. Almoçar aí no mercado. E tem mais coisa que eu tenho que mostrar pra vocês, gente. Tudo de bom. Gente, olha essa parte externa. Que coisa fofa, gente. Gente, é muito grande. Tem mais um quarto aqui. Que a senhora tava limpando aqui, ó. Mas tem mais dois quartos com duas belichas aqui. Tem essa parte de frio. Que é muito gostosa, gente. Muito refrescante essa parte. Ó como é bem arejada. Duas piazona. Olha só que delícia, gente. Ó, colocamos os carros aqui. Deixa eu mostrar pra vocês a área da piscina, gente. Que é uma delícia aqui só. Olha isso, gente. Tá muito calor. Tá 30 graus. Glória a Deus. Então assim, cansamos. Ficamos o dia todo na praia. Amanhã toda cansamos. Vem pra casa. Tão banho de piscina. A casa é muito grande. A Lili tá doida pra entrar. Mas a gente tem que esperar um pouquinho, né? Vem cá, calma aí. Vamos tirar as coisinhas do carro. Então, gente. É uma casa... Ah, tem um campo aqui atrás ainda. Nem mostrei o campo. Tem um quadro ali. Uma quadrinha de futebol. Cuidado. O buraco. Tem um... Uma quadra de futebol. Deixa eu mostrar pra vocês. De mandar as caquilhas pra lá na piscina. É, tem um campinho. Ó. Ó, gente. Que grande. Nossa, a gente já gostou muito, gente. Já chegamos gostando. Vem. Vem. Depois a gente joga futebol. Vem. A Lili ama futebol. Vem. Acho que ela vê os meninos da escola jogando. Mamãe. É coco. A formiga é gigante. Vem. Eita, a formiga se jogou. Enfim, tem até uma duchinha aqui. Nossa, gente. A gente se surpreendeu muito positivamente com essa casa. Que delícia. De verdade. Já vou forrar minha cama também. Com os jogos de cama que eu trouxe. O Vitor trouxe tudo. Aqui é aquela parte. É o chuveiro. E aqui, gente, a parte, ó. Que parece que é o segundo andar, mas só tem uma cama ali pra pessoa dormir. Nossa, muito bom. Muito bom. E aí, gente. O que vocês acharam da casa? Ah, eu tô certo. Delícia. Ai, muito gostosa. Arejada. Eu achei... Não tá com aquele cheiro de casa fechada, né? Tá muito bom. Nas fotos parecia que era mais... Nas fotos parecia, é. É gostoso. É. Uhum. Eu não tô toda hora caindo nesse degrau aqui. Daqui a pouco ele quebra os dentes. Cuidado com o degrau. Ó o degrau. Ó o degrau. Nossa, gente. Muito bom mesmo. Vou forrar a cama. A Lili tá toda feliz. Vem. Vamos lá arrumar a caminha da gente. Depois a gente pega, Peppa. Vem. Gente, só um único defeito. Eu não tenho Wi-Fi, tá? Então, assim... Vai ser babado. Vai ser babado o negócio aqui. Eu já vou... Forrar aqui a cama, gente. Colocar o lençol na cama. Né? Porque esse lençol que tava aqui, eu trouxe o lençol nosso. Nossos travesseiros tão aqui. Nosso cobertor. O que que você achou, amor, da casa? Muito boa, né? Nossa, é mesmo. Muito boa. Ali, ó, Ney. Ali, ó. Dá pra ver a praia dali. Ah, dá pra ver a praia. Lá no fundão, ó. Lá no fundo. Gente, decidimos pedir iFood mesmo porque... A gente tá com preguiça de sair. Tá muito quente. E aí, a gente já queria ficar aqui aproveitando. Já queria dar um tibum. Já queria dar um tibum. Acabei de pedir aqui uma marmetinha, ó. Pedir pra mim, pro Vitor, pra Ney e pro Cis. Aí, os meninos que tão pedindo lá no deles. Porque, ai, gente, tá muito quente. Agora é 2h29. Provavelmente, eu vou dar um tibum na piscina. Gente, eu não quero lavar meu cabelo por aí. Eu lavei meu cabelo ontem, gente. Eu não quero molhar ele. Mas, aí. Queria até dar uma orgulha. Tá tão quente. Mas, acho que eu não vou entrar, não. Não vou prender ele igual eu tô agora. Bem presinho. E já pedi a marmetinha. Essa espera chega agora. E minha mãe ainda não chegou. Porque minha mãe foi a última a sair, gente. Lá de São Paulo. Então, é isso. Acho que eu vou botar um biquininho, né? Botar um biquininho. Botar esse corpite pra jogo aqui, né? Agora. Gente, botei aqui meu biquininho, corpite pra jogo. Porque eu vou lá na piscina. Ali tá lá na piscina. O Vitor tá lá. Então, ó. Vou esperar meu almoço tomar num banho de piscina. Porque tá muito quente. Bora se refrescar um pouquinho, gente. Bora, gente. Vai, Lili, dá um super pulo. Vai, Lili, dá um super pulo, gente. Olha, vai pular no papai. Pula! Uhul! Os pais acabaram de chegar. Uhul! Vovó e a vovó chegou. O outro não é a vovó e a vovó. Deixou lá recepcionar ele, gente. Minha mãe, a gente falou que ela queria ser a primeira a chegar, tá? A primeira. Foi a última. Cadê a galera? Cadê a galera que veio com você? O carro não subiu nessa ladeira aqui? Vocês vieram pra outro lugar, então? Mesmo por essa aqui. Oi, meu coitinho! Nossa, todo mundo vindo em pé! Oi, tia! Ai, amor! Meu Deus! Todo mundo veio... Agora acho que eu perdi uns 10kg. Olá! Tudo funcionar. Agora ninguém tem de celular. Ninguém! Você veio pelo lado errado, então. Então, então. Você veio pela ladeira que a gente veio pela primeira vez e a gente teve que fazer outra. Só a Paula acertou. A Paula chegou de primeira. Eu também acertei e nunca me ajudou. Você vira a pé? Foi? A gente não conseguiu subir lá. O Evan mandou vocês por aqui também? Foi? Não, mas acontece que a Paula seguiu subir, Paula? A Paula me deu explicado. Subi sozinha, Elis. Subi na pé. Nossa, mas conseguiu subir o nosso carro, não subiu, velho. A gente tem que dar a ré. Voltou tudo de novo, aí ligamos pra Paula. Aí a Paula explicou. Aí a gente deu a volta e veio por trás. Esse aqui. Bom amigo. Olha esse coitinho. E a Lili tá como já? Já tá na piscina, pai. A Lili. Tudo bem? Ai, bebê! Tá com frio, ó. Mãe conhecendo a casa. Esse quarto aqui vai ser o seu, né mãe? Vai, meu amor. Sobrou a cama de casal essa pra você? O que é o seu? Minha mãe fazendo o tour. O meu tá lá em cima. Pode ficar à vontade, tá? Assim, olha. Pra conhecer meus aposentos reais. Gente, chegou... O de vocês ficou 50, Nath. 50 reais. Que delícia. Esse daqui, ó. Ai, que delícia, gente. Um monte de bifinho, arroz e feijão. Não, a delícia ali, ó. Hummm. Hummm. Uh, dê. Dê. Um monte de bifinho prazer no crawled. Não, tê. Llei. Dê, sim, van. Dê, sim, van. Dê, sim, van. Al entrar, ta. Dê, sim. Dê, sim, van. Dê, sim. Drú sand,u. Dê, sim, van. Obrigado.